O Clube Campestre irá promover duas noites e uma matinê, animadas pela Maddox Banda Show e mais uma matinê com som mecânico, entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Informações pelo 3-2-2-1-16-44. No Varginha Tênis Clube tem bailes e matinês de carnaval. Serão quatro dias, do dia 14 ao dia 17 de fevereiro, entre 1 e 5 da tarde, e cinco noites no mesmo período a partir de 10 da noite. A animação das matinês fica por conta de DJ Valdeluca, Natan Ibade e Banda do Funil. Para a criançada, haverá também sessões de foto, com a Galinha Pintadinha e Peppa Pig. Nesta sexta-feira, quem se apresenta é a bateria Camisa Nota 10, de Lei Venâncio, e a dupla Bruno Melo e Joel Júnior. Informações 32-22-47-57. Em campanha, os shows de graça na Praça Dom Ferrão, com Tuca Fernandes, Zulu Baba e Banda CM5, todos os dias de carnaval. Em Boa Esperança, o carnaval na Boa 2015 acontece no palco fixo da Praça Padre Júlio Maria e também na Prainha do Celeiro. Haverá movimentação na Avenida Beira Lago, entre os dias 14 e 17 de fevereiro, shows de Lubaia e Banda, e após os desfiles das escolas de samba e blocos na tradicional Rua Direita. O carnaval terá início sempre às 9 da noite. Em São Lourenço, o carnaval Folia das Águas 2015. Nesta sexta-feira, o bloco do pijama e trio elétrico. No sábado, Oba Oba Samba House. No domingo, Clube do Bola. E na segunda-feira, Jeito Moleque. Em Poços de Caldas, o carnaval às águas vão rolar. Os 10 blocos farão a folia e sairão de três pontos da área central rumo à Praça Dom Pedro II. Os blocos sairão da Estação Mojiana, da Avenida Francisco Salles e do Parque José Afonso Junqueira. Em Guapé, quem se apresenta nesta sexta-feira é a Rapazola e a Banda Tequila Baiana. No sábado, Fernanda e Sorocaba e a Banda Tequila Baiana. No domingo, Luxúria e Made in Bahia. Na segunda-feira, Gustavo Lima e Made in Bahia. Na terça-feira, Virô Samba e apresentação também de Made in Bahia. Em Lambari, tem show de Munhoz e Mariano e também Cartas e Seus Coringas no sábado. No domingo, Ara, Fábio e Guilherme e o Grupo do Bola. Na segunda-feira, Oba Oba Samba House e Fabrício Mazzei. Na terça-feira, Taeme Thiago e a Banda Zulu Baba. Em Santa Rita do Sapucaí, o Bloco do Urso apresenta no sábado Cláudia Leite e Inimigos da HP. No domingo, Tiaguinho e Lucas Lucco. Na segunda-feira, Oba Oba Samba House e Azorra. E na terça-feira, Gustavo Lima e Monobloco. Em Muzambinho, no sábado, tem apresentação de Beat Samba e Bonde do Tigrão e também a Banda Eva. No domingo, MC Guimê e Munhoz e Mariano e Jana Lima. Na segunda-feira, tem Lucas Lucco, Fernando Sorocaba, Tomate. E na terça-feira, a Turma do Pagode, também o Homem de Lata e o Projeto BPM. E para quem quer curtir o Carnaval com Rock, no Jardim Elétrico tem o Carnaval no Jardim. Na quinta-feira, Lucas Judori mandando Rock Nacional. Na sexta, a Banda Rural Willis com os clássicos do Rock and Roll. No sábado, a Banda Ozzy Rocks apresentando Rock é Pesado. E no domingo, duas atrações, Max e Miguel com voz e violão, a partir de 10 da noite, tocando muito rock. E mais tarde, a Banda Jardim do Sapo para fechar a noite de domingo. No CineMaster, a comédia Os Caras de Pau tem no elenco Leandro Rassum, Marcio Smelen e Cristine Fernandes. O longa mostra que a Sousa Light, Gracinha de Medeiros, contrata os atrapalhados seguranças Pedrão e Jorginho para tomar em conta do anel tatu tatuado de Topázio. Uma herança de família, enquanto o objeto fica em exposição em um museu. Acontece que a joia é roubada e a dupla é acusada pelo furto. Para provar sua inocência, vão ter que enfrentar uma quadrilha de ninjas e até mafiosos portugueses de olho no anel. As sessões são às sete e às nove da noite, mas o cinema só vai abrir nesta quinta e sexta-feira e fecha para o carnaval. Volta somente na quarta-feira de cinzas, dia 18.